Eu poderia dizer para vocês o seguinte, comunicação não é só para o palestrante. Porque quando você vai comunicar quem você é, você precisa estar muito seguro disso. Afinal, nós não somos árvores. Então, alguém que queira te colocar num lugar que não é o seu, você precisa comunicar de uma forma muito clara, com uma clareza muito grande, quem você é, e falar isso de uma forma que não ofenda o outro, que o outro compreenda e aprenda que ele não pode colocar ninguém no lugar que essa pessoa não quer ficar. Então, Zandra para mim... Zandra é uma inspiração. Eu palestro, ou ministro, eu sou coach, trabalho com crenças, inteligência emocional, valores, todas essas questões. Mas Zandra é uma pessoa que, onde ela estiver, eu vou lá para beber um pouquinho dessa fonte. Porque ela é uma pessoa inspiradora. E nós entendemos, hoje, que nós precisamos estar perto de pessoas que nos levem a avançar. Porque, afinal de contas, nós somos a média das cinco pessoas com quem nós andamos. Então, nós precisamos olhar o outro. Ela disse, né, no livro, eu escrevi os meus erros para que vocês não errem. Então, nós precisamos realmente andar com pessoas que nos inspirem, que nos tirem desse lugar comum, que nos faça avançar. E eu amo Zandra. Ela é, assim, uma pessoa... Zandra é uma delícia, tá? E eu tenho certeza. O curso de palestrantes e oradores fez uma diferença muito grande na minha vida. Eu gosto de falar. Eu gosto do microfone. Mas eu precisava aprender algumas coisas. Estou aprendendo ainda. Vou sair daqui com algumas técnicas novas. E fez uma diferença muito grande para mim. E eu acredito que na vida de vocês também. Então, aproveitem a oportunidade. Porque vale a pena. Obrigada. 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 Obrigada.